Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade, orgulho e vaidade Sentir que pode ir embora pela volta Mas exacina e solta Sentir que quer viver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te mandei acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te mandei acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro de fácil mulher Se eu querer soltar teu caponé É, é Sai do sapato e não faz barulho Vem se não espanto a gole Quatro da manhã eu meto o pé E aí, aê Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro de fácil mulher Onde é soltar o carro do pé É, é Sai do sapato e não faz barulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem Me diz não ter saudade Orgulho e vaidade Sente que sente a minha volta Embora pela volta Mas mesmo assim me solta Ouvi que quer viver de novo Mas relação só dura Quando nem quer do povo Sabe aê Então Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar Oh baby, oh baby, oh baby Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Então Então Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro de fácil mulher Onde é soltar o carro do pé Sai do sapato e não faz barulho Vê se não Quatro da manhã eu meto o pé Então sai, então sai Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro de fácil mulher Onde é soltar o carro do pé Sai do sapato e não faz barulho Vê se não Espana o pacote Quatro da manhã eu meto o pé Vamos lá, vamos lá Você perdeu o clima Opa, tá filmando aqui Bota aí, bota aí pra mim Quem sabe vem Roda o pé com civilas Mas eu não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por uma ciderela Ela Porinha de olho azul E o rapaz é o pai dela Sabe o que eu sou pretinho Do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real E aí, e aí Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Samente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Samente eu e você Pode ter com civilas Mas eu não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por uma ciderela E ela é da zona sul Do meu coração pra ela E o rapaz é o pai Só porque Só porque eu sou pretinho Do meu coração pra ela Fazer a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Samente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Samente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Samente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Samente eu e você Você Vamos 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 Essa aqui é que eu mais gosto Tem mulher solteira aí na noite, porra? Então toma Ela é da minha rua Ela é estilosa Vai da quebrada Ela é mais gostosa Ela tá na frente De tanta mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim Um pouco de carinho Já que eu tô sozinho Eu digo que sim então Vem pra cá Ela vem saber Ah Sabe que eu chego e chego de verdade Ela sabe o que fazer e sabe muito bem Ela não quer saber de vontade sem Se trocar não manda foto no WhatsApp Quando tá pelada logo lança o FaceTime Eu já me preparo e separo pra exerir Se tá na guerra então vai morrer Um Ela faz até em jejum Dois Ela faz agora e faz depois Três Pegue pra por tudo de uma vez Quatro Ele a posição é de sarado Cinco Mete logo a boca no meu Seis Quase do melhor do que minha ex Sete Antes de fazer Doito Bota pra fuder né Ela é da minha rua Ela é estilosa Vai da quebrada Ela é a mais gostosa Ela tá na frente De toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim Já ligou pra mim Louca pra me dar Todo dia aí Já cantou sozinho Eu digo que sim o que? Pode vir Vem pra cá Então vai, então vai Entra, senta Tudo em câmera lenta Movimenta Fica à vontade Fica à vontade Você sabe que a pegada aqui é forte e te arrebenta Entra, senta Tudo em câmera lenta Ela faz até em jejum Ela faz até em jejum Ela faz agora e faz depois Pede pra foda tudo de uma vez Quatro, ter a posição é disparado Cinco, mete e larga a boca do meu Seis, faz muito melhor do que minha ex Sete, faz de fazer, pagou Oito, bota pra fuder, né? Ela tá na rua, ela é estilosa Toda a pegada é a mais fascosa Ela sai na frente de toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim, já liga pra mim Louca pra me dar, pouco de carinho Já que eu tô sozinho, eu digo que sim Pode vir, vem pra cá Ela tá na rua, ela é estilosa Toda a pegada é a mais fascosa Ela sai na frente de toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim, já liga pra mim Louca pra me dar, pouco de carinho Já que eu tô sozinho, eu digo que sim Pode vir, pode vir, vem pra cá Tchau! 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 Tchau!